Bom dia, boa tarde, boa noite gurizinhos Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Vocês já vão entender o porquê desse vídeo aqui Vamos entrar on board Também tem meu amigo Leandrinho que vem em casa Dá um salve para os caras, hein Rapaziada Gurizada, muito tempo atrás gravei o cruz desse cara aqui Passou, passou o tempo, passou o tempo, tem um vídeo gravado aí E no fim O Leandro pegou esse voyage aqui Que nós iríamos gravar Mas aconteceu um fato venérico Bem triste O título do vídeo, vamos fazer um título do vídeo aqui agora Voyage pancadão Não, é Fomos andar de carro de Voyage turbo e deu ruim Daí põe aquela foto dele batida Só para os caras que ficam no vídeo assistirem Mas é isso aí mesmo gurizada Isso aí realmente aconteceu O cara furou a preferenciada do Leandrinho Deu de bico no Voyageão Eu vou postar um videozinho aqui Eu não postei em lugar nenhum Mas agora o carro já está pronto Depois eu já mostro isso por fora Mas agora o carro está andando Depois de quanto tempo? Quatro meses? É, mais ou menos Três meses e pouco, né? E é isso aí Que carro estamos falando Estamos falando do Voyage GL89 Turbão monocromático Olha aí, ó Ele é marrom por fora Marrom por dentro E isso é um carro monocromático gurizada Não é um carro vermelho com a interna marrom Se ele for monocromático ele é vermelho por fora e vermelho por dentro Exato E agora está andando E agora está andando Nosso amigo bonitinho fez acerto desse carro aqui ontem Diz o Leandro que agora o carro está filé Eu andei no carro uma vez Mas foi só uma andadinha E para mim estava tesão O Leandro falou que estava uma bosta Agora para mim está tesão Ah, lembrando que foi trocado o motor já, né? Meu Deus Comprei, andou dois dias e quebrou É, gurizada E essa é a vida do turbeiro Ele comprou esse carro Andou, quebrou o motor Arrumou Andou e o cara bateu E agora está andando de volta Demorou na funilaria gurizada Mas foi feito o carro inteiro, né? Foi Foi batido a frente Mas foi feito o carro inteiro Exatamente E é isso aí Agora vamos dar uma voltinha na hora do almoço Vamos levar esses esqueminhas aqui, ó Fogo na bomba Vai tomar no cu, cara Isso aqui eu não estava esperando Isso aqui, gurizada Isso aqui me pegou desprevenido, meu Cheirinho de arco Cheirinho de arco É muito gostoso Você que nunca andou num carro turbo Ande Ah, mas eu andei de onyx turbo Vai tomar não Você não andou de carro Você não andou de carro turbo Anda aí com Com o Chevrolet Com o Voyage Qualquer diabo velho Montado turbo aí Pode ser carro novo também Pega um Gol aí Dos mais novos Montado turbo Um troço que não foi feito Para acelerar O que acelera Aí sim Aí você vai ver o que é dali Olha, gurizada Vocês estão vendo Que está sem a gradinha aqui Ainda, o que aconteceu? Vocês viram na foto Da batida Que a frente empurrou Para cá Né? Deu que o carro foi feito Fala aí da parte Da pintura Que você não sabia Que o carro ia ser pintado inteiro Verdade Eu ganhei de presente Olhando Olhando não, né? O cara que bateu Pagou, né? Menos mal Pagou para arrumar a frente Aí quando o carro Já estava lá para arrumar Ele queria vender o carro O Luan Calçou Essa Pagou para pintar o carro inteiro Por isso o carro está pintado inteiro Está faltando a gradinha Que falta alinhar um pouquinho Mais a frente aqui Ele vai voltar para o funileiro Para poder montar a grade Não está sem ali De propósito Naquele dia eu tirei Mas eu tirei Porque Nós tiramos com o dia dele Mas agora Está sem mesmo Porque tem que pôr A gradinha ali E alinhar os farol Olha aí As rodas foram pintadas também Estava preta Está sujo E é isso, gurisinho Meio tanco sem zão Está para ir embora já Está com a pandu Não sei se eu falei Está doido Vai estragar Eu acho Ficou 93 graus Máximo Tudo certo Ah Eu estou me levando Essas rodas aqui Porque quando estava na Na funilaria lá pintando Os caras emprestaram Isso aqui para ele Agora E eles mandam pintar as rodas Por isso que estava Essas outras aí Olha que bonitinho Nem cheira isso Isso cheira álcool Isso que o escapo Está lá para trás O cheirão de arco Senhor do céu Coisa boa Ah Está de semi-sleak Não sei se eu falei Com o câmbio original Está de semi-sleak O bagulho patina tudo Você está doido Bagulho louco Olha que os pneus Carniça Como é que não fica Não sai Não parte Né Não é aquele semi-sleak Oito 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 Mas Porra Mais uma vez Reforça Você que nunca andou Num carrinho Turbinho montado E ler rua Ande Está olhando Com um carro De oitocentos cavalos O dia inteiro Nada é igual isso aqui Nada Nada Nem um por cento Se você não andar Com um carro mais forte A gente fica mais tranquilo Mas muito mais tranquilo Ande aí o carrinho turbo Que é nova da arma Não precisa nem ser um Chevette de mil cavalo Um Goiadinho de duzentos cavalinhos Está ótimo Está excelente Não precisa mais de duzentos cavalos Para se matar Esqueci de gravar Me perdoe Chegando aqui Já devolvemos A rodinha Eu estava desligado Meu ar aqui Está só o teu ligado Acho que eu vou pôr Um ar-condicionado Por isso que eu estava panguando Isso aqui tem o único problema Vai sair sem moer os palomas Ah, pode crer Aqui tem ninguém Golizado, não sei quando Que eu soltei esse vídeo aqui Não sei se vai demorar ou não Mas com certeza vai demorar Me siga no Instagram Lá você viu isso aqui No dia que eu estava andando aqui Acompanha o nosso dia a dia As resenhas As pérolas que saem Durante o dia E é isso Por que você é piranha Fica gritando É muito É isso É muito giro Está doido Lembra que turbina Que está aqui Tamanho 50 50 Deve ser 50-63 50-50 Deve ser uma 50-63 Que é uma turbina Não, Golizado É uma turbina muito pequenininha Não É grande É grande O que é bom ele dar uma borrachada Esqueci do radar E meio que Ar falo Quero Mala É grande 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 É muita potência E esse aí, gurizada Só mandar gravar um rolezinho aleatório Dá uma vorta, dá uma testada Que dia é que é hoje? Quarta, quinta-feira? Quarta-feira Quarta-feira é meio-dia, né? Fazendo cagado na hora do almoço já Misericórdia Vou chamar essa velha porra Ah, assistiu até agora? Graças a Deus, deixa seu like, tamo junto Qualquer dúvida, veja no comentário Que responde todo mundo É isso, dá teu salve pra finalizar, hein? Falou, rapaziada Tamo junto, gurizada Tchau, tchau 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 Tchau